Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem e hoje eu estou aqui galera, no Ragnarok ainda, mais dicas pra vocês, tá? Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas teve um escrito que falou, metralha, eu preciso saber o seguinte, aonde existe um local pra pegar carvão sem precisar queimar madeira, cara? E as vezes enche o saco, eu estou querendo um carvãozinho ali de boa e tal, e como é que eu faço? Não tem como, cara. Aí eu falei assim, não, vou pesquisar, vou dar uma olhada, aí eu lembrei que o Ragnarok, ele tem a ilha de lava, né? Que é a ilha aonde temos aqui, água, né? Não sei porque que tem água aqui, deixa eu dar uma olhada aqui o que temos nessa água. Não tem nada, apenas a água. A água mesmo. Apenas a água mesmo. Tá tudo aqui, de boa. Vai ter um bichinho correndo ali, beleza. Mas eu vou mostrar pra vocês a localização que eu estou, tá? Deixa eu subir aqui no grifo. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Estou aqui, ó, entre 30, na linha de 30, bem certinho, e 50. Isso mesmo, 50 e 30, que é onde a localização que eu estou. Metralha, que localização é essa? Essa aqui é a ilha de lava, onde você pode conseguir carvão, tá? De repente, metralha, eu não tô afim de farmar carvão, tá? Eu não tô afim, não quero. E temos também as pedras de carvão, não sei, é isso, cara? Vamos ver se é isso mesmo. Não, aqui é pedra normal. Não sei se eu fazer uma picareta vai mudar alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho picareta aqui. Deixa eu ver, eu tenho picareta? Deixa eu ver, eu tenho picareta? Não tenho picareta. Deixa eu ver se aqui tem picareta. O bicho matou tanta gente aqui, cara. Tem picareta? Picareta? Não tem picareta. Ah, tem um machado de metal aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui se eu tenho como fazer uma picareta pra gente ver o que dá pra fazer aqui. Tecido, não. Armas, primitivo, distância, ataque. Opa, dá pra fazer picareta. Vou fazer uma picareta rapidinha aqui, pra gente só fazer o teste aqui. Cara, meu controle tá com problema, cara. Não sei se vocês viram, ele tá descendo lá pra baixo. O que eu fiz aqui, cara? Eu transferi pra cá? É isso? Eita lasqueira. Cara, dá uma olhada do jeito que tá isso aqui. Beleza. Pronto, já transferi aqui. Deixa eu sair do inventário do grifo. Vamos pegar alguns itens aqui, colocar aqui. Picareta. Opa. Pronto. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa aqui se eu pegar aqui. Não, não muda nada. Essas pedras aqui não adianta nada. São pedras normais, tá? Mas vamos lá. Agora aqui, se você pegar o machado e bater nessas árvores, ao invés de sair árvore, vai sair madeira e vai sair carvão junto. Olha lá. 62 carvão e tal. Logicamente que isso aí é uma forma de você conseguir carvão aí, sem precisar queimar madeira. E ao mesmo tempo você vai pegar madeira, né, cara? Olha só a aranha bonitinha aqui, cara. Olha a aranha bonitinha aqui. Tem aranha. Tem... tem de tudo aqui, cara. Então, basicamente, isso aqui é um lugarzinho bom pra tá conseguindo isso daqui, tá? Eu vou até tá mostrando pra vocês novamente a localização. Olha lá. Como eu andei um pouquinho mais, mas fica na linha de 30, entre 50 e 60 ali. Vocês podem subir nessas coordenadas que vocês vão achar esse local aqui bacana pra tá farmando o seu carvão. Farmando seus itens. Logicamente que é um lugar perigoso, né, galera? Então, venha preparado. Porque aqui não, queira ou não, é o localzinho onde ficam os bichos mais perigosos, né? Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal do time metade. Tamo junto, é nóis. Valeu.